mais um catarinense são paulo rio logo atrás um jips chegou de viagem não deu pra vir aqui a serviço da expressa do sul 2357 mais um lado extra são paulo rio o zonoso parabúzios via niterói 2350 de campinas 19 horas 1915 de são paulo para o rio de janeiro motorista do bigodão aí aí sim mais um serviço aí menos de 40 na pista expressa do sul salve salve no sul está aqui o vai de boa queda levário no caso no busão o urbano passou pela frente agora eu vou dançar mas tá bom mas tá bom vou tentar pegar ele lá na barra fundo um dia aí é tipo um buzeiro da levário sabe vai de boa bora que bora movimento não para via ação garcia trocaba rio 2230 de franca para o rio de janeiro expressa união na sequência mais um sorocaba 22 e 45 no truque no trocado aí ó e os antigos que ainda sobrou e aí não é eu esse carro entrando aqui dentro que é o busão aí tá causando aqui a lá visite Paraná é mais um VAB agora dessa vez iniciando viagem para Salvador e o Salvador no 1350 quem viajou falou que gostou demais que é bom demais eu fiz no 1250 G7 já gostei imagina isso daí e mais um sorocaba 22 horas a primeira três uma catarinense ou via são garcia e aí e aí e aí e aí meia-noite 35 e aí e aí e aí e aí e aí De Macaé para o Rio de Janeiro, ex-Nuvista Bus. Botejo Rio de Janeiro para C da Barra, concessão da barra. Olha o último temático. De Rio para onde? É, nós sabemos que tem moral aqui, hein? Ele tem moral, hein? Você tem moral. Se fosse eu sozinho, né? Ah, tá, doido de cara. Que linha que era? Não, eu. Ah, o serviço da Espresso Sul, a 23N, 45, São Paulo, Rio, Série 14. Na sequência, mais um giro da Milhão do... Deixa eu ver. Série 12 da manhã, São Paulo? Não, de Campos. De Campos. E esse Espresso do Sul, cheio de papel ali em cima. Fazendo linha para Milhão. Uma sequência aqui, o Rio Unidas. Olha o Bauru Rio. Uma sequência, mais um Rio Doce. Série 16 de viagem para o Governador Valadares. Esse horário é 7h30. Esse... São Paulo para o Rio. Não, de Rio para São Paulo. Tá, salve, salve. Perdi aqui o HFlex. Carrolei todo de São Paulo para o Rio. Olha o Cometa. Minha noite e vinte, São Paulo. É, Cumpinas. Marlasco. Passo, por favor. Olha o sete e meia do Rio para Aracaju. Série 16. Série 16. Minha noite e meia do São Paulo para o Rio de Janeiro, com a nova Itapemirim, no G8. Petrópolis, a única. Não sei se está iniciando em viagem ou se está chegando em viagem. É, está chegando em viagem. Nada me opina. Rio São Paulo. De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, a última hora das vinte e três e trinta. Na sequência, mais uma Gabriela Cana. Olha a viagem. Paraíba do Sul. Vamos ver para a Falaíba 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 do Sul. A serviço da Rio Doce Timóteo É, Merim tá com tudo aqui, voo, tô com tudo aqui no Rio Esse aqui na linha Rio de Janeiro Deixa eu ver, 8 horas, ensino de viagem Para a vitória, viu a vitória Bom, quase finalizando para aqui Agora são 7 horas e 20 minutos Melante 45 de São Paulo, para o Rio Na sequência, um Sampire com a pintura da Guanabara Mais um Praia Grande, Rio Rio Unidas, Paulista do Rio Não, tá chegando de gás, Carlos Arasatuba Rio, Carlos Pro Rio para Rio das Ostras Saquarema para o Rio Rio das Ostras, Rio Para Juiz de fora Brisa É, quase encerrando para aqui Acho que vai ser a última pela que eu gravar Vamos ver se a gente faz um plantão aí outro dia aí No Carnaval, quem sabe Mas qualquer coisa é do canal Bar de Céus TV Que ele faz aqui o plantão dos feriados E mais um pra encher a garagem da Minha 1 aqui Hoje é um sapadão Que não é feirado nem nada Mas ainda Tem tempo de férias, né Até que teve bastante horários extras Ah, perdi a frente, ó Travou aqui essa biróxica Quem tá pegando a saída aqui Esse Euro 6 da Sampaio Justamente na hora a câmera Travou de um jeito aqui Que não queria voltar não, hein Então, perdoa Não ter pegado de frente Mas acompanha no canal Barcelos TV Com coulda Nossa, eu tô com medo ali e o BH, BH rio, quer dizer improvisando aqui o final com o celular, então é mais fechado aqui São Paulo e o e 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